Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC, viram aí pessoal, comecei o vídeo fazendo uma oração aqui ó, porque graças a Deus saiu a licença de instalação do alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú, então assim ó, depois aí de mais de, sei lá, 10 anos esperando, saiu pessoal, até que enfim vai acontecer o alargamento da Praia Central de Balneário Camboriú. E boa notícia, começa aí provavelmente nos próximos 45 dias, tá? Então provavelmente em janeiro ali, né? Meio de janeiro em diante ali já vai começar essa obra, pessoal. Bom, vamos contar a história inteira pra vocês, né? Basicamente, pessoal, o alargamento da faixa de areia, ele tá ocorrendo aí, a licitação já tem algum tempo, né? Já aconteceu alguns problemas, a gente licitação foi e voltou vários anos, saiu prefeito, entrou prefeito e nada acontecia. Então o prefeito Fabrício, no mandato dele aí dos últimos quatro anos, ele deu um andamento aí nesse processo, tá pessoal? E realmente agora vai acontecer. Basicamente, a último, desde o último vídeo ali, né? Teve a licitação, uma empresa chamada Jan... Como é que é o nome dele? Jan Denun, que é uma empresa de Luxemburgo, junto com uma empresa de São Paulo, que é a DTA Engenharia, eles formaram um consórcio e ganharam a licitação. Aí, enfim, teve algumas impugnações por parte das outras empresas, e daí isso foi julgado, é claro, viram que tava tudo normal e o consórcio Jan Denun, então, ganhou a licitação por 66 milhões de reais, tá? Então eles ganharam a licitação e daí tava tudo certo pra começar. O que que faltava? Faltava a licença ambiental de instalação, que é a LAI, tá pessoal? Aí tava enrolado, né? Passou um mês, passou dois, o meio ambiente não liberava. E no último dia 15, agora de dezembro de 2020, o meio ambiente foi lá e bateu o martelo, liberou a licença, e daí falou, tá tudo certo, podem fazer a obra. O Tribunal de Contas também, que tava analisando a licitação, deu uma olhada, tava tudo certo, falou, ó, beleza, pode fazer também. Então, enfim, no último dia 15, foi liberado a última licença, tudo que tinha aí pra acontecer, aconteceu, foi julgado, foi verificado, licitação, licença ambiental, ambientalistas, ecochatos, tudo. Foi tudo visto e agora tá ok. Então, qual que é o próximo passo aí, pessoal? No dia agora, dia 18 de dezembro, tá? Que é bem o dia que vocês estão assistindo esse vídeo, tá pra sair a assinatura da ordem de serviço, tá? Então, o prefeito Fabrício, né, tá marcado pra assinar no dia 18 agora, então, na sexta-feira, bem no dia que lançou esse vídeo, tô gravando um dia antes, a ordem de serviço. Depois que ele assina ali a ordem de serviço, o consórcio Jean Denun tem 45 dias pra iniciar a obra. Por isso que eu disse pra vocês, a gente tá, então, no dia 18, vai correr 45 dias aí, vai dar metade pro final de janeiro, então, provavelmente, vai ser quando vai começar a obra, tá? Até porque ele já vai ter passado o boom da temporada, né, o forte, eles já podem começar a obra e dar sequência, né? Vamos falar um pouquinho sobre a obra, como que vai funcionar. Basicamente, pessoal, esse pessoal aí da Jean Denun, ela é bem conhecida mundialmente, é uma empresa bem grande, ela vai mandar uma draga dela, pode ser que seja uma que já tá no Brasil ou uma que tá lá na Europa, eles são da Europa, né, de Luxemburgo, vai mandar essa draga pra cá. Basicamente, a draga vai andar 15 quilômetros dentro do mar, 15 quilômetros aqui da praia de Balneário, né, pra dentro do mar, onde tem a jazida com a areia da mesma granulometria da areia da praia de Balneário. Vai pegar essa areia, carregar na draga, vai fazer, vai chegar aqui na orla e vai despejar essa areia ali, pode ser por meio de mangueira, pode ser por meio de aspersão que a gente fala, que é basicamente uma bomba de alta pressão que joga areia. Então, ou você engata alguns tubos, né, bem grandes e bombeia essa areia pra praia. Basicamente é assim. Aí ali na praia vai ficar alguns tratores de esteira, algumas retroescavadeiras, essas máquinas vão espalhando areia e basicamente é assim. A obra vai começar pela Barra Sul, tá, então lá do mole da Barra Sul, ela vai ser feita de 500 em 500 metros sentido Pontal Norte, tá, então quem mora no Pontal Norte vai ser o último a ver a obra do alargamento, quem mora no Pontal Sul vai ser o primeiro a ver a obra, tá, então por isso que a obra pode ser feita logo ali em janeiro, porque você interdita 500 em 500 metros da praia, é bem tranquilo, é assim que foi feito em Canas Vieiras, por exemplo, então é bem tranquilo, dá pra fazer na temporada, então não precisa reclamar aí que vai ter obra durante a temporada, que vai atrapalhar o trânsito, que não sei o que, não vai atrapalhar nada, porque vai rolar só na areia, as máquinas vão estar na areia, isoladas, você coloca algumas pessoas cuidando, você consegue trabalhar normalmente, tá, pessoal, então, enfim, vai vir da Barra Sul pra Barra Norte de 500 em 500 metros, tá, provavelmente início agora em finalzinho de janeiro, início de fevereiro, tá bom? A orla de Balneário, pessoal, hoje ela tem em torno aí de mais ou menos 20, 25 metros de largura, depois dessa obra ela vai ficar com em torno de 70, 80 metros de largura, às vezes até mais, tá, então mais ou menos pra vocês terem uma ideia como que vai ficar. Depois do alargamento, né, que é essa primeira licitação aí de 65 milhões de reais, vem a segunda etapa, que é a reurbanização da orla da Praia Central, porque de nada adianta você alargar a praia se você não reurbanizar, fazer quiosques novos, fazer uma ciclovia nova, fazer uma faixa exclusiva pra ônibus ou um VLT, fazer estacionamento, fazer jardins, fazer pista de caminhada separado da ciclovia, rebaixar a iluminação, né, a fiação, né, se Deus quiser, pelo menos da Avenida Atlântica, então essa segunda parte, essa segunda etapa ela vem em sequência, a obra do alargamento ela é prevista pra durar ali em torno de seis meses no máximo, tá, então provavelmente na metade de 2021 a obra já tá pronta e você tem que vir logo em sequência com a obra de reurbanização, que também vai ser feito em etapas, tá, pessoal, então o prefeito Fabrício divulgou, vai ser apresentado o projeto em janeiro, tá, então é apresentado o projeto, é feito a licitação novamente, uma segunda licitação, outro valor, pra fazer, pra contratar uma empresa pra fazer essa reurbanização, tá, provavelmente vai ter algumas mudanças do projeto que já foi divulgado, porque alguns anos atrás foi divulgado um vídeo onde tinha já esse projeto meio que pronto, tá, que era basicamente duas faixas de rolamento pra carro, continua, uma faixa exclusiva pra ônibus, a ciclovia, uma pista de caminhada, aí depois uns canteiros, algumas árvores, o calçadão, né, propriamente dito, aí só depois a orla, né, os quiosques e daí depois a orla, então, enfim, só que eu, pelo que eu ouvi falar, esse projeto vai mudar um pouco e vai ser apresentado em janeiro. Basicamente é isso, pessoal, é, agora sim, é esperar pra ver, esperar a obra começar, é uma obra, assim, que tá causando muito bafafai na cidade, muito burburinho, se vocês olharem, forem lerem os comentários das matérias que saiu nos jornais, muita gente é contra isso aí, basicamente a conversa do pessoal é, é basicamente que tem que gastar esse dinheiro em saúde e educação, que não pode gastar esse dinheiro com a orla, enfim, é, basicamente é isso, não adianta vir aqui no meu canal chorar sobre essas reclamações, ah, que o hospital tá ruim, que o posto de saúde tá ruim, pessoal, o meu canal é sobre engenharia e ele vai mostrar as obras da cidade, eu gosto da obra, eu sou totalmente a favor e eu não me interesso se você é contra ou não, problema seu, se você é contra, você pode comentar aí, não vai fazer diferença nenhuma, mas eu te dou um conselho, se você tá achando algum problema na cidade, vá no Instagram do Fabrício, é só procurar, ou no Facebook e reclame lá com ele sobre hospital, sobre escola, enfim, porque não, né, não cabe a mim explicar qual que é toda a importância dessa obra e a importância que ela vai trazer pro município e que o dinheiro que tá sendo usado ali na obra não tá saindo da saúde, muito menos da educação, são recursos de outro lugar, enfim, não vale a pena eu explicar pra vocês, é que nem eu querer reinventar a roda, explicar pra algumas pessoas, as pessoas vão continuar não entendendo, igual pessoas que acham até hoje que a roda gigante é investimento da prefeitura e não investimento privado, ficam criticando a obra da roda gigante, achando que ela é uma obra da prefeitura, que a prefeitura gastou dinheiro à toa fazendo a roda, enfim, as pessoas não perdem o mínimo de tempo procurando as informações corretas, né, e ficam passando vergonha na internet, então enfim, se você quiser reclamar, pode reclamar aí nos comentários, mas saiba que ninguém tá ligando e a minha sugestão é que você vai reclamar lá pro Instagram do Fabrício. Eu sou totalmente a favor, repito, vou fazer vídeo provavelmente semanal dessa obra aí, então se você gosta, vai querer acompanhar isso aí, se inscreva no canal aqui, né, porque tenho certeza que vai ter uma enxurrada de vídeo aqui no canal, essa obra aí vai ser muito mostrada aqui no canal, cobertura em primeira mão aqui no canal Fala JC, né, não poderia ser diferente, vai ter voo de drone sobre a Draga, vai ter matéria lá com o pessoal, vai ter, vamos tentar ir junto com a Draga lá buscar areia, vamos ver, né, vamos tentar aí, né, inclusive se já tem alguém aí da Jandenun assistindo, manda uma mensagem aí pra gente aí, vamos fazer uma parceria pra fazer uma cobertura bem legal dessa obra aí, tenho certeza que o pessoal vai querer. Então é isso, pessoal, estou aí muito ansioso para o início dessa obra agora em janeiro aí de 2021, tá? Deixa o like aí no vídeo, comenta aí se você gostou ou não, né, se você não gostou também deixa seu comentário aí contrário à obra e ao porquê que você não gosta, se você não gostou também deixa o dislike, não tem problema nenhum, mas se você gostou compartilha o vídeo e deixa o like e se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações se você não for inscrito, tudo essas coisas aí pra ajudar o canal. E se você gostou deixa a sua opinião aqui embaixo, se você é a favor da obra, se você acha que vai melhorar a mobilidade da cidade, a infraestrutura, se ajuda mundialmente aí a divulgação do nome de Balneário Camboriú, tem uma praia nova, enorme, com uma orla bonita, quiosques novos, pista de caminhada, ciclovia, quem sabe um VLT, iluminação rebaixada, todas essas coisas aí, né? E enfim, quando sair o projeto de reurbanização, né, que é o segundo, esse que eu expliquei pra vocês, eu faço outro vídeo pra vocês. Talvez também eu faça outro vídeo aí quando sair a data exata do início da obra, enfim, conforme for saindo novidades, eu posto o vídeo pra vocês, por isso que é importante se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo.